Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu vou pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu vou pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu vou pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Eu sou o pecado pra lhe dar meu amor Obrigado.